Pessoal, eu recebi mais uma máquina aqui em forma de relógio da marca Nave Force Não poderia deixar de gravar este vídeo e mostrar para os amantes de relógio aqui, inscritos do nosso canal Detalhes desse relógio 9181 da Nave Force Então se é um assunto que te interessa, assista o vídeo aí até o final Solta a vinheta! Bora para o vídeo! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal DG Explica Você que ainda não conhece o nosso canal, não conhece o nosso trabalho e está chegando agora Quero te convidar a fazer parte da nossa família Clicando nesse botão vermelhinho aqui abaixo do vídeo você vai se inscrever Ativar o sininho para receber todas as nossas notificações Quando lançarmos o vídeo você será notificado pelo YouTube E claro, deixar o like aí para fortalecer o nosso canal Dá aquela moral aqui para o DG Pessoal, mais um vídeo sobre relógios Galera sempre me cobra aí vídeos sobre relógios Recebi um modelo novo aqui dessa marca Nave Force Com toda certeza, uma das melhores, se não a melhor da China Resolvi trazer para vocês aí para conhecer esse modelo 9181 Padrão aí da Nave Force, geralmente, né? Eles mandam em caixinhas, caso vocês queiram mesmo Vocês não precisam comprar com as caixinhas Mas são caixinhas, ó, muito bonitas, bem trabalhadas Para você presentear, nada melhor do que ser enviado em uma caixinha dessa Vem protegido aqui, né? Para ele não abrir a tampinha Tá certo? Quero deixar aqui um recado antes de iniciarmos o vídeo Mostrar mais detalhes Este e outros relógios você encontra na nossa loja DG Roupas e Acessórios, galera Os contatos vão estar abaixo do vídeo Aqui você pode seguir, né? A DG no Instagram Sorteamos diversos brindes Sorteamos prêmios Enviamos nossos produtos aí para todo o Brasil Relógios, smartwatches, dentre outros Então basta estar em contato Com a gente envia aí para vocês Com a máxima segurança e rapidez, tá bom? Como eu já comecei falando aqui sobre a caixinha Do modelo Nave Force 9181, né? Uma caixinha preta, ó Bem durinha, bem reforçada Aqui nós temos o manual do relógio Normalmente eles mandam em duas línguas Inglês e chinês, né? Tem aqui algumas instruções Aqui também, ó Já tem até em português Geralmente eles mandam em inglês E em chinês, aqui ó Tem em inglês, espanhol, português Ó, então bacana Já deu uma melhorada aí Para a gente que fala português Dá para entender melhor, para fazer as configurações aqui Nosso relógio Bacana demais, né? Isso dá mais valor ao produto Cartãozinho aqui da Nave Force Eles sempre enviam esse cartãozinho Você comprando com caixa ou não Vem aqui uma espuminha de proteção Aqui está a máquina Vou deixar ele aqui de lado A gente fala dele daqui a pouco Tem aqui uma tagzinha da marca Você pode vender com uma garantia Para as pessoas Pode dar de presente Anotar aqui alguma coisa Tá certo? E ele vem aqui dentro Bem protegido É uma caixinha reforçada Então, caso você queira presentear aí uma pessoa Vai ficar bem legal aqui Dentro dessa caixinha Tá certo? Pessoal, além do prata O 9181 Ele é vendido em mais quatro cores Tá certo? O preto, o café O dourado E o azul Com a caixa rosê Tá bom? Então vocês têm aí cinco opções de cores Neste modelo É um relógio 3 ATM Ele é fechado aqui Na pressão Ele não é um relógio rosqueado Ou seja Você pode molhar? Pode Recomendo natação? Não, pessoal Porque não é um relógio à prova d'água É um relógio resistente à água Tá certo? 3 ATM O material é ácido oxidado E o vidro aqui, ó É cristal Geralmente os vidros da nave fósseis São realmente vidros muito resistentes Tenho vídeos aqui no canal mostrando Onde eu ponho até furadeira nos vidros Passo faca E não arranha com facilidade São relógios como um todo Muito resistentes Bom, os relógios da nave fósseis Têm essa característica De ser um relógio resistente, né? Serem relógios resistentes Tanto em quedas, arranhões E também com água Tá certo? Bom Tamanho aqui da caixa 45 milímetros Se considerarmos o botão Vai para 50 milímetros Então é um relógio aí Com uma caixa um pouquinho grande Tá bom? Altura aqui, ó 15 milímetros É um relógio que tem 4 botões Mais a coroa para ajuste Então 5 botões ao todo É um relógio todo funcional Vou mostrar daqui a pouco Quais as funções De cada botão Para vocês conhecerem Pulseira 24 milímetros de largura Com dois fechos Fica mais seguro, né? Uma pulseira com dois fechos Travou aqui Travou aqui Dois fechos Dificilmente você vai perder Um relógio como esse Olha pessoal Que vocês podem conferir Como que fica mais ou menos Aí no braço Aqui um braço Normal de largura Não é um braço exagerado Também não é um braço fino Mas olha que é um relógio Muito imponente Olha só como que ele fica No braço Parece realmente Relógios bem famosos Aí de marcas Bem famosas E é um relógio Com um custo Bem baixo Se analisarmos A qualidade dele Tá certo? Acabamento da pulseira Aqui Muito bonito Eu gosto muito Dos relógios da Naive Force Acho relógios pesados Resistentes A gente pega no relógio E vê Que é um relógio Realmente De qualidade Tá certo? Bom pessoal Então O que que acontece Com essas características Aqui Ele ficou um relógio Com cerca de 185 gramas Desculpa Então ó É um relógio Um pouquinho pesado 185 gramas Tá certo? Vou mostrar aqui Detalhes da caixa Tá certo? Ele tem aqui Números cravados Não são números tingidos Tá pessoal? É cravado Isso daqui Aqui os quatro botões Aqui na coroa O simbolozinho N da Naive Force Tá? Ele tem ali Escrito Naive Force Em cima Os ponteiros luminosos E um ponteiro de segundo vermelho E um ponteiro de segundo vermelho Também com um N Tem esse detalhe aqui Em prata Fica dentro da caixa Aqui outro detalhezinho quadrado Onde marca lá O dia do mês Dia 12 no caso E ele é analógico E ele é analógico digital E tem luz de LED Cronômetro Alarme E dá pra gente configurar isso daqui Tranquilo? Bom Pra ajustar o analógico Né pessoal? Sem mistério Puxa aqui a coroa E gira E faz aí o ajuste Eu vou deixar ele parado aqui Pra vocês visualizarem melhor Dentro da caixa Eu vou acender a luz aqui Vocês podem ver ali Que ele tem Alarme Cronômetro Marcador de data E outros detalhes Que fazem Muita diferença No dia a dia Um alarme que dispara De hora em hora Um alarme que desperta De manhã Né? Isso dá mais valor Ao relógio Tá certo? Então aqui embaixo Ele tem um digital Bem grande Tá? Pessoas Tenham um pouco De dificuldade De visão Aqui na parte de cima Ele marca os dias da semana Se eu iluminar Vai aparecer ali Saturday Que hoje é sábado Depois tem o domingo Depois volta aqui na segunda Tá certo? Se eu clicar no botão de baixo Ele vai pro cronômetro Olha aí Aqui para que zera Depois do cronômetro Ele tem ali o alarme Eu posso configurá-lo Pra despertar Né? Caso eu queira Ele tem um time regressivo Eu posso configurar aí De acordo com o que eu queira Tá meio regressivo Como se fosse um cronômetro Ao contrário Viu galera? E ele tem Um T2 O que é esse T2? É um outro formato De hora digital Então eu posso deixar Duas horas diferentes Mas essa hora aqui É a mais completa Que aparece ali A data Olha como fica bonito Com a luz acesa Então caso você compre De noite Não vai ser problema Porque além dos ponteiros luminosos Vou mostrar pra vocês aqui A noite como que fica Ele tem aqui O digital luminoso Muito bonito Até de dia Dá pra enxergar Tá certo? Fica muito elegante Olha pessoal Aqui vocês têm uma ideia Uma noção De como é mais ou menos Ele é luminoso Eu tô aqui no escuro Não dá pra focar direito Ali o digital dele Mas dá pra ver que o ponteiro Os dois ponteirinhos aqui Estão luminosos Quanto mais luz ele pega Mais luminoso ele vai ficar Tá bom? Bom pessoal Espero que Vocês tenham gostado do vídeo Espero ter Alcançado todas as suas dúvidas Em relação a esse modelo Da nave fossa É um modelo novo 9181 Como eu já disse Tem outras cores Vem nas caixinhas Caso vocês queiram Fica um pouquinho mais caro Mas pra dar de presente Eu acho que fica mais bacana É um relógio De qualidade Como todos os outros Da nave fossa Que é uma marca muito boa Podem comprar aí Sem medo Na tranquilidade Relógios funcionais Relógios realmente Que vocês vão agradar E caso deem de presente Eu também vou agradar Quem vocês deram Quem vocês deram Porque realmente Vale a pena Custo-benefício Muito bom Eu sempre falo isso aqui Analisar custo-benefício De um relógio Porque se você for comprar Um relógio aí Oriente E outros Você vai pagar muito caro E aqui você tem Um custo-benefício Realmente muito bom Tá certo? Então Quero te convidar mais uma vez A se inscrever no nosso canal Clicar nesse botãozinho vermelho Ativar o sininho Pra receber a notificação Do YouTube E claro Deixar esse like aí Tá galera? Esse like é uma motivação E uma moral aqui Pro DG Estamos alcançando aí Quase a marca De 6 mil inscritos Conto com a sua ajuda Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Caso tenha mais alguma dúvida Pode deixar aí no comentário Abaixo do vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau